Fala, é isso que eu tô cozinhando aqui! Hoje eu vim gravar um vídeo muito importante Eu digo isso muito importante porque eu acredito que todos nós precisamos de pessoas que nos inspirem precisamos de inspirações Ai que vídeo muito legal a gente olha pra aquela pessoa e vê uma inspiração uma vontade de fazer as coisas, de conseguir Bom, começando do início eu jogava de engenheiro, acho que eu fiquei um ano jogando de engenheiro e eu jogava com a VP 2000 eu alugava ela por 30 dias e tal chegou um ponto que eu não tinha mais GP pra comprar ela pelos 30 dias então eu falei, cara, eu tenho que ser uma classe que eu consiga dar o suporte que eu tinha, porque até hoje eu não tô muito boa em skill tipo assim, matar, mas em dar o suporte eu dou bem faço meu papel enfim, então eu escolhi a classe médico por causa de uma pessoa que eu vou falar depois então eu vou falar pra vocês quem são as minhas inspirações como médico eu, primeiramente eu tenho essa pessoa que me inspirou desde o início a ser médica então o primeiro youtuber que eu comecei a acompanhar médico foi o Reload então eu assisti a muitos vídeos todos os vídeos que ele começou, os vídeos antigos que eu não tinha assistido eu assisti todos também, assisti os demais e tipo assim me ajudou bastante a ter vontade de querer melhorar minha skill nisso uma vez ele postou um vídeo eu comentei bem assim um dia aí eu respondi um dia eu quero jogar igual você aí ele falou assim não vai jogar igual, vai jogar melhor e tipo assim ou a pessoa que te inspira pra lá um trem desse tu já pega um gás já né pra melhorar ainda mais bom e hoje eu recebo esse tipo de comentários no meu vídeo que a pessoa quer jogar igual eu tá que é meu eu jogo nada né mas a pessoa acha que eu jogo alguma coisa então de alguma forma ela disse que quer jogar igual a mim aí eu pego e falo o que lá pra ela você não vai jogar igual a mim, você vai jogar melhor você vai ser melhor enfim, pulando pra outra pessoa que é o Dobby como que eu conheci o Dobby? o canal dele e tudo mais eu nem sabia quem que ele era até que eu fiz uma jogada como que foi, acho que eu fiz um strafe num sniper, um zig zag, sei lá o que eu fiz e tipo assim, todo mundo viu sabe porque só tava eu aí eu peguei ele e veio um sniper e tipo assim, na hora que eu matei um sniper tipo com esse zig zag aí o pessoal mandando lá Dobby, tipo assim alguma coisa sobre Dobby sabe? aí eu fui pesquisar quem que era o Dobby né que o pessoal tava falando aí eu encontrei o canal dele e falei WTF o cara esse cara é um Deus que cara joga muito muito, muito, muito tipo, o single desse cara não é normal o cara é um Deus velho que eu até hoje acompanho o canal dele porque o cara é foda mesmo o cara é humilde se a gente fala com ele, ele te responde normalmente sabe? então o Dobby é mais uma das minhas inspirações até hoje como médico bom, a minha outra inspiração que eu quero falar pra vocês é o... eu não conhecia eu conheci depois o Dobby que é o Ferrol eu não lembro quem foi que me indicou o Ferrol ou se eu conheci acho que é porque ficamos falando, acho que na live do do Dobby, o Dobby falava que ele era o melhor médico alguma coisa do tipo e aí eu fui ver quem que era o Ferrol e meu amigo é aquela surpresa cara, é um cara mais foda que o outro é massa cara, que tipo assim não é uma pessoa distante é uma pessoa que te responde que tu tá no game, tu joga com um cara tu fica assim, cara, meu cara e mesmo o cara joga muito e eu achei uma coisa que eu achei massa pra caramba que eu assisti uma entrevista dele com o JHZ acho que foi o JHZ que fez uma entrevista e perguntou de inspirações pessoas que ele, sei lá que ele gostava de assistir e tal ele citou o Dobby então vamos lá você tem alguma ou uma pessoa que te inspira dentro do game? quem ou quais pessoas? cara, no começo eu não tinha não eu sempre procurei por mim mesmo eu sempre joguei por mim mesmo só que chega um ponto em determinada etapa que você precisa ter alguém como inspiração porque pra você evoluir a maioria das pessoas tem uma inspiração ou alguma pessoa que elas procuram seguir sabe? entendi eu assistia muito vídeo do Dobby na época porque ele foi um cara que começou recentemente recentemente eu digo na minha frente ele começou a participar, teve mais títulos na minha frente e eu acompanho ele desde a Dragonfire que foi o clã dele lá que ele ganhou inclusive a WMC em cima da gente e eu sempre procurei me basear um pouquinho no jogo dele sabe? tipo em questão de strafe dar uns stomps saber a hora certa de ressar e tudo mais e dentro do jogo dele eu procurei pegar o máximo de ponto positivo e trazer pro meu enfim gente então tem essas três pessoas que realmente são as minhas inspirações pra dentro do game tem algumas pessoas tem uma pessoa também que eu comecei a acompanhar ela só que e ela parou com com o Airface e vendeu a conta que é o Temia Mia né? pô acabou de começar a conhecer o canal do cara gostar dos trem dele porque ele fazia live eu não conseguia assistir ao vivo ela assistia depois e era muito engraçado o jeito que ele jogava porque ele jogava se divertindo bem zoando assim sabe? e conseguia o skill massa ele conseguia jogar de boa pra ver como ele consegue levar o jogo tem alguns amigos meus também dentro do jogo que que jogam muito de magical mas eu vim falar realmente das pessoas que me inspiram dentro do jogo reload dobi e fero e a rai bom gente quero falar com vocês sobre a rai e vocês sabem que atualmente ela tá no meu clã né? vocês viram aí no último vídeo também que eu postei eu quero contar minha história com a rai a rai já era do powerful girls que era o meu primeiro clã é todo feminino também pra quem já me acompanha há muito tempo sabe? e quando eu entrei ela já tava lá eu não tinha muita intimidade com ela mas com o tempo a gente pegou tipo assim conversava sobre o jogo eu achava ela super séria sabe? que ela tem um voizerão do carai eu achava ela super séria e tipo assim porque eu sou muito boba tipo assim e eu tinha medo de falar algumas coisas e ela achava tipo assim meio escrota só falar merda eu consegui ter amizade com ela e vi que ela era uma pessoa super de boa super de boa e cara ela jogava de médico só que ela não só jogava de médico ela sempre estava em primeiro de médico ela sempre jogava muito bem de médico no sérgio em sala aberta e eu olhava pra ela e falava caraca essa menina carrega meu essa menina é foda só que eu não falava pra ela né eu ficava pensando com ele cara essa menina joga eu queria jogar igual ela e quando eu deixei de ser engenheira a classe que eu pensei foi em médica porque eu vi ela jogando e achava lindo caraca ela sempre em primeiro lá carregando time sempre jogando bem e às vezes mesmo não ficando positivo mas ela tava lá em cima carregando time ela foi a minha inspiração pra ser médica pra escolher a classe médica quando eu comecei a ser médica eu mudei de classe eu sempre pedi ajuda pra ela sempre pedi não eu comecei a pedir ajuda pra ela eu falei ai você pode me ensinar a jogar de médico porque não vai dar mais pra eu comprar minha PP2000 porque eu tô sem GP então eu escolhi uma classe que seja útil porque eu sou ruim de skill então se você puder me ajudar eu ia ficar muito feliz e cara ela topou eu lembro que com a Dani a gente tinha que ficar falando tipo você tem smoke? ta que smoke ali ai ela perguntava mas eu joga onde smoke? a gente falava ali joga ali ó ai ela ia tipo querendo ressar os caras ela ia tipo mó ó em em mato aberto assim não não volta o sniper vai te pegar o fuselador vai te pegar e tal você vai fazer pequeno volta tenta fazer isso não tem que ir lá é agora você vai ter que matar não adianta você vai ter que ir pra cima não tem que ir lá que o cara vai ruxar olha que você vai tentar ressar ai ela ficava falando ela pegava falando não sei o que que eu faço o que que eu faço o que que eu faço tipo ela ficava tipo mó rodando no cantinho assim não sabia pra onde ia o que que eu fazia se pegava arma se esmocasse tacava granada fica pesada tem tudo ta tudo ai tem duas na verdade não resta que não da Jenny não vai dar eles tão tudo ai em cima eu to nervosa eu falo igual hoje eu to suada boa cadê a outra ah eu to morrer lá em cima estão lá em cima tem um navão azul ai meu deus tem mesmo eu quase morri pra ela já vira o bomb vira o bomb puta merda ta aqui não da pra virar mais ta em cima ainda aqui na bomba do meu corpo navão azul ta aqui em cima uma bomba de querida ah fodeu muito fodeu muito grandão tem esmoço tem não eu vou pra dois vai atrás da van na frente dela ta aqui no caixote meu corpo mirando eu vou pra dois não vai dar tempo a gente chega lá acabou o tempo já tá mais é tipo isso ta aqui mirado ainda ai to silencioso ainda corre 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 pollicioso bota lá bota lá bomba plantado bg protege bb bonech Desenha vai ai pros containers no tea muito aberto ele真的很 cason não fiquem Sex game nas suas costas te pegam. Isso, fica aqui, ó. Aí é, isso. É, mas cuidado, presta atenção lá na base delas. Alalalalalala, vaso, vaso. Não sai, não dá cara. Não sai no sapatinho. Não dá cara, não dá cara. Ela foi no bombe, ela tá no bombe, ela tá no bombe. Vai, 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 pode ir, pode ir, desliza. Cai. Boa! Gê, gê. Aí tu pensa, mas não sei se ela topou e nós jogava junto e, 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 tipo, só tu falava de que assim, não, a gente criava a sala além de passar os posicionamentos do mapa todinha e a gente jogava. E, tipo, cara, tem uma dica que até hoje tá aqui na minha cabeça. Até quando a gente vai fazer o plant no bombe 1 e ela fala pra mim, você nunca passa por aqui, por essa frente, que é aquele red glitch que fica os fuzileiros trocando entre as duas caixas e o red glitch. Ela, você nunca passa por aqui. Você passa por trás. Porque você é médico, você não pode ser o primeiro a morrer. E, tipo, cara, isso ficou até hoje. Até hoje eu lembro dela falando isso e toda vez que eu vou pra lá, eu, tipo, volto, sabe? Mesmo eu já tendo noção maior, eu pego e volto. Aí eu sempre lembro, sempre lembro dela e, tipo, assim, queria agradecer muito você, Raí, pela paciência que você teve comigo, que por você acreditar em mim. Hoje, você pode ver, eu tô bem melhor do que eu era antes. Você acompanhou, tipo, você sabe desde o início, né? Você realmente sabe desde o início como eu era. E muito obrigado pela sua paciência, pela sua ajuda, por ter me ajudado. Hoje eu tô engenheira, né? As coisas mudaram. Hoje eu inverteu. Hoje eu tô busca ser uma engenheira melhor. E eu tentei evoluir como médico mais ainda. É, bom, tá. A gente ficou... Aí depois disso, o Clã Powerful Girls se desfez. E cada um seguiu o seu rumo. Eu nunca mais ia Raí assim, assim, jogando, sabe? Ela tinha me excluído do Face também. Mas é porque... A gente não pegou, a gente não fez nada. Ela só, assim, saiu do jogo porque ela tinha outras prioridades e o jogo tava tomando o tempo dela. Então, eu acredito que o meu contato com ela era só com o jogo. Então, tipo, ela escolheu o pessoal que era do game, né? Isso eu sempre entendi. Eu nunca levei pro lado pessoal porque eu sempre gostei muito da Raí. Até hoje eu gosto muito dela e admiro. Ela como play e ela como jogadora também. Bom, aí teve uma live que eu peguei e eu falei... Eu tava contando pra vocês sobre a Raí que ela foi minha inspiração e tal. Uma vez eu encontrei ela na sala e ela, tipo, eu falei oi Raí. Ela não me respondeu e, tipo, eu nunca mais falei. Toda vez que eu vi ela eu nunca mais falei oi Raí. E teve uma vez e a gente se encontrou em sala e ela falou que precisava falar comigo, né? E eu peguei, ela pegou, me adicionou, eu falei você pode me adicionar alguma coisa? Tipo, eu peguei e adicionei ela. Aí ela veio com o assunto que a menina queria entrar, uma amiga dela queria entrar no meu clã que era a Ana Évia que por sinal tá aí no clã, né? E a gente voltou a conversar, né? A gente conversou sobre as coisas que aconteceram e ela tava sem clã. Aí eu peguei, tipo assim, tipo, eu já gosto dela. Eu falei, será que ela vai sentar? E eu falei assim, Raí, você tá sem clã, se quiser vir pro meu clã ele é só menina, as meninas são super de boa e tu pode ficar um tempo aí se você quiser, você não precisa ficar oficial, se você não gostar você pode sair também de boa, tudo bem. E tá aí até hoje. Então, ai, esse vídeo é tipo assim, além de falar das pessoas que me inspiram, queria agradecer muito você, esse é um vídeo pra você também, né? Então, acredito que todo mundo precisa de uma pessoa que se inspire. E hoje, eu tô jogando, tipo assim, a gente já jogava junto, mas hoje em dia eu tô jogando do teu lado, cara. tipo assim, isso é foda. Eu curto demais o jeito que você joga e muito obrigada pelo tempo que você dedicou pra me ajudar, tá? Então é isso aí, eu vou deixar um print, tá meninas? De uma coisa que ela me disse sobre eu, quando eu jogava e tal, ela falou que ela, eu era toda doidinha, mas ela acreditava em mim, ela sabia que eu não tava lá, tipo assim, só de zoeira pra tirar o tempo dela, eu tava realmente querendo melhorar, melhorar, e ela me ajudou. Eu quero que você deixe aqui embaixo pessoas que te inspiram, o porquê que elas te inspiram, e é isso aí, todos nós precisamos de uma inspiração pra quando a gente não tá naqueles dias regais, a gente olhar pra aquela pessoa e ver uma chance de recomeçar, ver uma vontade de ser melhor, e de que nunca desistir, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e se você gostou, deixa o seu like, e muito obrigada, gente, pelo apoio de vocês, tá sendo incrível, e vocês também são minha inspiração pra estar continuando com esse canal, porque se vocês não assistissem, se vocês não gostassem dos meus conteúdos, eu não tinha continuado. E é isso aí, tá? Muito obrigada, realmente, muito obrigada, sério, de coração, por vocês estarem sempre aí me assistindo, beleza? Então é isso aí, pessoal, valeu, falou e tchau.